Deixa eu ver Oxi, já tá filmando? Oxi, mas tudo bom Olá meninas e meninos, tudo bom? Eu sou a Milena Vitória E está começando mais um vídeo aqui no canal No vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título Hoje eu vou mostrar pra vocês as matérias escolas do governo Então, já deixa o seu joinha, se inscreve no canal E vem comigo Assista esse vídeo até o final, tá? Não exatamente Mas... E vem comigo Se você gostar, deixa o seu joinha também, tá? E vem Bom meninas, então já está aqui Meu material, tá? Meu deus paraíbe Meu quarto está em reforma, então Vem, por exemplo Bom, vamos começar Vou abrir agora, tá gente? Eu abri agora Eu abri agora Sai mentira alguma Sai, acho Gente, peraí Para resolver esse negócio Menina, maravilhosa Espera aí, tá minha gente? Deixa eu tirar tudo, tudo, tudo Aí eu vou mostrar pra vocês Porque eu não queria mostrar fechado É porque eu sou muito fresco lenta pra essas coisas Esses negócios, menina Eu vou ficar aqui Olha aí, minha gente Tem que organizar, né? Tem que organizar Gente, na origem Como eu falei Meu quarto está aqui em ré Toma Menina Para que eu vou ficar Ficando Gente, vem nesse saco Aqui Mais fedorento Do que um fedorento Ai, vamos começar Pelas coisinhas Pequenininhas Pequenininhas Né, meninas Depois a gente vai aumentando Dessa aqui Vem quatro Todas as da Mercur, tá? Todas as da Mercur Gente, eu recebi hoje Segunda-feira Dia 20 Do 5 de 2019 Vem Essas duas lapiseiras Da Léo e Léo Vem sortido A minha Eu tive a necessidade De pegar lilás E laranja Que são as duas cores Que eu gosto E elas são assim, tá, gente? Elas são tampinha Pra levantar Aí, ó Se você quiser levantar O boquinho É só tirar Ela é boa Essa lapiseira As duas são dos mesmos aí Veio duas Veio também Dois lápis Quatro lápis Lápis preto HB Número 2 Ele é ótimo Pra desenho Gente, olha a ponta Que ponta magnica Olha, gente Que ponta É essa Jesus Uma caneta preta Da marca Compacto Economic Uma caneta preta E da mesma marca Veio uma preta Uma preta Uma azul Uma vermelha Todas da mesma marca Compacto Economic Veio também Uma caixa De... Uma caixa não Uma caixinha desse De... Canetas Hidro... Hidro... Hidrográficas É um nome maravilhoso, né? Da CIS Gente, vem doze canetas Entre elas Eu vou deixar isso Tudo pro ano que vem Ele é lavável A ponta dela tem 8mm Que eu não sei o que significa Mentira, eu sei Lívia Tá? São da CIS Gente Olha que ponta Maravilhosa Assistem Olha A ponta aqui No painel Tá mais grossa Mas deixa eu abrir aqui Pra vocês verem Como é Maravilhoso Maravilhoso Deixa eu pegar Aqui tem uma foto Pronto, peguei Esse verde Eita Tá bem tampado, hein? Ó Olha que ponta Olha Que ponta Magnífica Gente Por isso que eu amo a CIS Eu não sou patrocinada Pela CIS Mas bem que poderia ser, né? Bem que poderia Mas eu não sou patrocinada Por ninguém, gente Então quem quiser me patrocinar Pode Tá, meu amor E bom Veio esse kit de régua Que eu vou ler agora Pra vocês Contém Uma régua De 30 centímetros Que é essa maior Um esquadro De 45 graus E um esquadro De 60 E um transferidor De 360 graus Daqui Peraí Tá focando minerais Esse é muito lagerinho Gente Que difícil Peraí Uou, louco Como é que esse treco sai daqui? A régua Ela é bem fina Porém Bem transparente E ela é flexível Maravilhosa Só não vou entortar muito Ela assim Não entortem Meninas Uma dica Façam essas ondinhas Assim, ó Mas não entortem Porque sem entortar Ela vai quebrar Uma régua flexível Flexível Uma régua de silicone 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 Não faz isso Mas você faz Não machuquem Aí veio esse caderno de desenho Aqui Meninas Esse caderno de desenho Da prefeitura de Pernambuco Gente Que eu moro em Pernambuco Tá bom? Que a Coisa de caderno de desenho Normal Papel cartão Caderno de desenho 96 folhas Formato Ahn Vou dizer Formato Não quero Não porquê Aí daí Veio esses dois cadernos Aqui Que merda, cara Daí vem esses dois cadernos Que É a mesma coisa Caderno universitário 200 folhas Ou seja, 10 matérias Porque o meu de 200 folhas Desse ano São 10 matérias Formato 200 Por 275 Esse aqui É 275 Por 200 Qual a diferença? A toda É, eu esqueci Meu gente Mas é do mesmo tamanho desse Então não tem diferença Quase nenhuma Então, minha gente Foi isso Que a gente ganhou Espero que vocês tenham gostado Eu falo muito Então o vídeo Tá em 17 Dez Eita Oito Minutos E 24 Segundos Então, meninas É isso Foi o vídeo Que vocês tenham gostado E beijos Boa Que merda Fui Meu Deus Tá gravando Mas agora foi Tchau Fui Tchau Tchau